Eu vi que a sua busca pela internet é por melhor qualidade de vida, é isso? Por isso quer morar no interior? Olha que oportunidade o Alessandro da Imob tem pra você! Que bom que você abriu esse vídeo! Esse vídeo é pra você que mora na cidade caótica, cheia de trânsito, falta de segurança e sem nenhuma qualidade de vida, presos nos seus apartamentos. Que tal você vir morar numa cidade paradisíaca, num condomínio de alto padrão, aqui em Indaiatuba, cercado de muito verde, natureza e todo o conforto que sua família merece. Dê uma olhada nas imagens. E aí Dê uma olhada nas imagens. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu nome é Alessandro Belon, sou corretor de imóveis de alto padrão e hoje, se você gostou desse imóvel, faz o seguinte, entre em contato.